Descobri que os homens não podem falar em nome de Deus e o absolvi. Me afastei das ladainhas e fez-se silêncio. Deus não me deve mais nada. Então os livros se tornaram livros, os sacerdotes meninos, os templos, arquiteturas e nossas infindáveis buscas. O silêncio absorveu o nome de Deus. Eu não tinha como chamá-lo. Desiludi-me das retóricas. Calei. Não quero explicar o pôr do sol, não diminuo o universo com minha ciência. Teologias deixaram de caber no espaço da minha renúncia. Deus se proclama sem nome. E eu só falo por mim. Não temos divergências. E Ele não me deve mais nada. Eu não sei se noi. E eu não me deve mais nada. E eu não.